O restaurante Estança da Oliveira é famoso por realmente oferecer um cardápio variado. Aquela comidinha feita no capricho com todo carinho pra você comer muito bem. Aos finais de semana ainda tem cardápio especial com bacalhau, camarão, leitão abairrada e o jantar aqui no restaurante Estança da Oliveira também é muito famoso. Você tem direito a um completo buffet de salada, diversas opções de pratos quentes, carne, frango, sobremesa e mais rodízio de pizza e massa. Tudo isso por apenas R$ 26,99 de segunda a quinta-feira. E tem uma promoção especial por tempo limitado. Se você comprar o seu jantar no site estançadoliveira.com.br, lembrando que o D é mudo, você vai pagar apenas R$ 19,99 às segundas e terças-feiras. Então acesse estançadoliveira.com.br. Crianças até 5 anos não pagam e agora o restaurante Estança da Oliveira também está aceitando o Verocard. Tudo isso aqui na Bento de Arruda Camargo 680 em frente a FAC 3. O telefone 33428859. Dica para você reunir a família, os amigos e comer muito bem. Você vai adorar.